Você já se perguntou o que pode acontecer quando o pulmão de uma pessoa para de funcionar como deveria e não consegue mais absorver oxigênio? Será que tem algum tratamento, alguma terapia, alguma alternativa para esses casos? Quando isso acontece, precisa substituir esse órgão e é possível fazer isso com o ECMO, que é um equipamento que age como um pulmão artificial e oxigênio sangue fora do corpo. Essa terapia permite que a oxigenação do paciente seja feita por uma membrana fora do corpo, chamada de oxigenação por membrana extracorpórea. O fisioterapeuta Fábio Rodrigues explicou que a função da ECMO é repousar o pulmão. A terapia é a ponte para a recuperação. Na Covid-19, existe uma inflamação muito séria no pulmão. Por causa dessa inflamação, o ar não entra e não tem oxigenação. Por isso, o pulmão fica incapaz de manter o corpo oxigenado. A terapia, então, devolve o sangue oxigenado para o corpo. A Rafaela Gato, que é diretora do programa de ECMO, do Departamento de Cardiologia do Hospital Infantil Sabará, disse que na maioria dos casos de Covid, o dano está no pulmão. Vemos uma dificuldade de oxigenação, o pulmão está muito lesado, muito afetado. O órgão não consegue trocar a ventilação tradicional. E a ECMO entra para ajudar na oxigenação e suporte para o paciente devolvendo o sangue oxigenado artificialmente. Quando um paciente precisa usar essa máquina, ele precisa estar sedado. O fisioterapeuta Fábio diz ainda que o pulmão passa a ser a membrana. Os médicos controlam o gás carbônico e o oxigênio por essa membrana. Eles deixam o pulmão do paciente parado para desinflamar. A ECMO não é a mesma coisa que a ventilação mecânica. O ventilador dá oxigênio, promove as trocas gasosas e dá pressão para o pulmão ficar aberto. Mas ele não substitui o pulmão. Ele vai favorecer a fisioterapia e a recuperação do pulmão, mas esse suporte tem um limite. E quando o ventilador não consegue fazer o pulmão funcionar bem, se o pulmão está lesado e não consegue fazer mais essa troca de oxigênio, a ECMO é indicada para esses casos. As trocas dos gases vão ser controladas pela máquina, explica a cardiologista Rafaela. E a ECMO já existe há anos. Coloca aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa terapia. De acordo com o registro da ELSO, a ECMO foi usada em mais de 5 mil casos em 2014. Já foi muito usada em 2009 por causa da H1N1. A cardiologista disse que em 2009 a terapia voltou a ser falada e consolidada. E agora com a COVID de novo. A terapia pode ser de dois tipos. Venovenosa, que é usada em pacientes com insuficiência respiratória. O sangue é retirado de uma veia central, passa pela membrana extracorpórea, onde é realizada a troca gasosa e volta para uma veia central. Essa é a terapia que está sendo usada nos casos de COVID-19 e também no ator Paulo Gustavo. E o outro tipo é a veno arterial, que é usada em casos de insuficiência cardíaca. Dá tanto suporte respiratório como circulatório. O sangue volta para o sistema arterial e dá suporte hemodinâmico, além do suporte ventilatório. Esse equipamento pode ser usado em pessoas de todas as idades, desde recém-nascidos até idosos. Ele também está disponível tanto na rede privada quanto na rede pública. Então não é o tipo de terapia disponível só para paciente internado em hospitais particulares. Os especialistas explicam que não tem um prazo para o paciente ficar na ECMO. Ele pode ficar o tempo que for necessário. O que determina a saída do paciente da máquina é o excesso de coágulo no circuito, sangramento excessivo ou se o pulmão melhorou. Geralmente a terapia veno-venosa é um pouco mais longa porque o pulmão demora bastante tempo para se recuperar. Pode demorar dias ou até semanas, diz a cardiologista. O uso dessa terapia não é indicado para qualquer caso. Fatores como risco de hemorragias, perspectiva de melhora, tempo de evolução da doença e até a idade e estado anterior de saúde dos pacientes precisam ser levados em conta antes de optar pela ECMO. A máquina é considerada uma última alternativa, também pela taxa de sucesso. Em média, só metade dos pacientes que são submetidos à técnica apresentam melhora. O intensivista do HMC, Jarbas Jr., diz que quando eles fazem uma análise de riscos e benefícios, grande parte dos pacientes acaba tendo mais risco no uso desse aparelho. O processo envolve uma equipe treinada e um acompanhamento exaustivo do paciente, muito maior do que o acompanhamento normal em uma UTI. Ainda segundo ele, 50% dos pacientes que foram submetidos à máquina no HMC apresentaram melhoras seguindo a média mundial. É realmente um último suspiro, uma última tentativa, ele disse. Em média, os pacientes ficam entre 15 a 40 dias submetidos aos tratamentos com a ECMO. Às vezes, a terapia precisa ser encerrada antes, por causa das complicações. Existem diversas contraindicações para a instalação da ECMO, seja ela para o suporte pulmonar ou cardíaco. E essa terapia é contraindicada nos casos de falência múltipla de órgãos, doenças pulmonares ou cardiovasculares irreversíveis, pacientes que passaram muito tempo em ventilação e já tem danos pulmonares, coagulopatia grave ou hemorragia ou outras anomalias congênitas. Complicações da ECMO são muito comuns. Estão associadas a aumento significativo da morbidade e mortalidade. Essas complicações podem estar relacionadas com a doença que gerou a necessidade da ECMO ou da própria ECMO. Geralmente, a ECMO, usada para suporte pulmonar, tem menos complicações do que a ECMO usada para o suporte circulatório. A complicação mais frequente durante a ECMO é a hemorragia e sangramentos, que varia entre 10% a 30%. Já foram analisados 11 estudos no mundo todo que incluíram pacientes com a COVID-19 que usaram a terapia com ECMO. Em alguns estudos, tiveram uma taxa maior de morte para aqueles que usaram a terapia de ECMO e em outras análises não mostraram uma diferença estatisticamente significativa na mortalidade entre pacientes tratados com ECMO e com a terapia para a COVID padrão. Então, a conclusão desses estudos foi que não tem ainda evidências claras do benefício do uso do ECMO em pacientes com COVID-19 até agora. Um dos casos de sucesso do tratamento aconteceu em Curitiba com o professor de química Robert Jr., que foi relatado no site Gazeta do Povo. Ele disse A ECMO foi o que me salvou, respirando por mim por 7 dias seguidos. Aos 101 anos e com uma série de fatores de risco para a doença, como hipertensão, pré-diabetes e obesidade, ele contraiu a COVID-19 em dezembro e no dia 21 teve que ser internado. Com 50% de comprometimento pulmonar, ele foi transferido para a UTI e logo em seguida foi entubado. Mesmo depois de 6 dias no respirador, ele não melhorou. Então, ele precisou usar ECMO. Ele teve complicações depois de 7 dias na máquina, tiveram que fazer uma pausa de emergência. Aí o Robert acordou do coma no dia 8 de janeiro, mas só recebeu auto-hospitalar depois de 36 dias no hospital. Ele disse que os seus pulmões agora estão 100%, mas que ele segue com as sessões de fisioterapia e acompanhamento com os médicos, buscando recuperar os movimentos de partes do corpo que ficaram comprometidas depois de ficar tanto tempo inconsciente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Toda informação é importante para a gente ficar dentro do que está acontecendo e ter mais conhecimento. Isso também faz parte do nosso desenvolvimento e crescimento pessoal, que é do que se trata esse canal. Inclusive, já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou a Paula Bernard e até o próximo vídeo.